Música 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 Qual que é a senha do wi-fi aqui? Tem que consumir algo Tá bom, me vem então uma cerveja Bem gelada, por favor Oh, desculpe, mas nós estamos sem energia Não tem problema Eu quero tomar uma cerveja, não choque Quanto que é? Cem reais Caramba, cem reais por uma cerveja E sem gelo Tá bom, né? Fazer o que? Agora me diz aí, qual é a senha do wi-fi? Ah, eu já disse, tem que consumir algo Tudo junto e com letras minúsculas Escuta Estão observando Você tem traços diferentes, né? É? Não, não, não repare não, é que eu sou sociólogo Eu analiso a sociedade, culturas No geral, entendeu? Eu notei que você tem traços Diferenciados Você se importa se eu te entrevistar Fizer algumas perguntas rapidinho? Não, tudo bem, pode perguntar a vontade Você descende do que? Ah, de pobre mesmo Não, 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 eu estou falando de origem, gentil Seus pais são da onde? Ah, meus pais são brasileiros mesmo Interessante, o que eles fazem? Eles brigam Eles brigam muito? Não, só quando eles se encontram Mas eu queria saber o que seus pais fazem pra viver Ah, eles fazem o básico pra viver Come e respiram Não, não, de trabalho Ah, o meu pai é procurador E minha mãe é promotora Nossa, e você trabalha de garçom Com pais com profissões dessas? Seu pai é procurador E sua mãe é promotora E você trabalhando aqui Simples garçom Mas peluca dessa? Ah, não, 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 o senhor não entendeu Meu pai é procurador de emprego E minha mãe é promotora da Jequiti Ah, entendi E o que sua mãe fazia Antes de casar com seu pai? Ela vivia Pelo menos são pessoas de bem, né? É, de bem Não de bens, né? Infelizmente, né? Se meu pai fosse milionário E minha mãe fosse rica Eu seria um doutor Não, mas não pense assim Só pelo lado material Dinheiro, essas coisas Não é tudo, entendeu? A gente tem que amar os nossos pais Independente do que eles sejam Por exemplo E se seu pai fosse um cafetão E sua mãe fosse uma prostituta? Bom, aí nesse caso Eu seria sociólogo Música Música Legenda Adriana Zanotto